Fala pessoal, voltando aqui com essa série que tava parada aqui no canal, Holy Night Mobile né, tava bastante tempo parado, acho que fazia um ano né, uns oito meses por aí, mas enfim, voltando aqui, com esse jogo bem da orinha, estilo Metroidvania, que particularmente eu gosto bastante desse estilo né, antes de desma- antes, né, de qualquer coisa né, se puder se inscrever e deixar o like, isso fortalece bastante aqui o canal, beleza, inscreveu, deixou o like, bora para o gameplay. E aí! Toro, ouro! Bem, encontramos aqui o último besouro, com ele a gente pode viajar em locais diferentes. Vai ser bem útil aqui na game play. E vamos explorar aqui um pouco o mapa. Vamos lá. Bem, tentando não falar muito, né? Tentar mais é buscar... farmar dinheiro no jogo, porque eu vou precisar bastante aqui um pouco na frente. Também porque é um pouco tarde, né? Então... É isso. É, não é só pelo ponto que sou meio tímido não, beleza? Vamos procurar aqui. Para o bichão ver. Beleza, já estamos com 183. Se eu não me engano, é o nome da moeda. Mas não, também é o suficiente, né? Nossa, meu caralho. Eu preciso gastar... coisa de alma aqui. Beleza, desbloqueamos a passagem ali de cima. É, aqui deve ter alguma coisa, mas... Tô louco. É, com certeza aqui tem alguma coisa, mas não... Não sei o que que é. É... É... Tá muito escuro o personagem aqui num... Tem futuro aqui não, viu? Então... Melhor a gente... Melhor a gente dar o fora daqui, porque... Tem muito que fazer aí, não. E... Nossa, mano... Tô mandando por ver isso aqui. 第二個 da bomba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, desbloqueamos aqui uma... Desbloqueamos não, né? Encontramos essa área aí. Vamos ver o que tem aqui. Esses cavaleiros vêm aqui, ó. Nossa, nossa senhora. O bicho tá tenso aqui, né? Não vai não. Nossa. O cara me mandou pra outra área, velho. O bicho é tenso. O bicho tá tenso aqui. O bicho tá tenso aqui. Continuar explorando bastante aqui. Beleza, já conseguimos mais de 200 moedas, né? Aqui parece que é uma passagem que por enquanto tá fechada. É, não tem jeito não. O jeito é voltar mesmo e continuar a exploração. É um jogo bem grande, né? Então... Como é o gênero Metroidvania mesmo, né? Bastante coisa pra explorar. Nossa, maldita aqui dá muita moeda. Nossa, maldita aqui dá muita moeda. Tô batendo em todas as paredes pra ver se tem alguma área secreta, né? Que é bem possível. Opa, parece que é um boss ali, hein? Ih, rapaz. É um boss mesmo, hein? Vou comprar alguns bicho aqui pra ver se dá uma sobrevida aqui. Provavelmente eu vou apanhar feio do boss. Beleza, peguei um pouco de alma, mas perdi uma vida. Acho que não valeu muito. Beleza, agora eu acho que já dá pra ir lá pro boss. Vamos correr a de vir pra cá. Hum, parece mais um elevador isso daqui. Parece que não dá pra abrir ele ainda não. Talvez dê pra desbloquear mais pra frente, sei lá. Ah, o jeito é... Enfrentar o boss. Espero que ele dê muito ruim, né? Mais ou menos, acho que é melhor salvar lá em cima. Não, acho que é melhor que ele dê pra ir lá em cima. Vamos lá. Beleza, mapa atualizado. Vamos lá para ele ir lá ficar com nós. Claramente o boss vai dar uma surra. Perdeu de lavar, certeza. O jeito que sobra o player nessa merda de jogo. Beleza, bora enfrentar a Mosca Mãe. Part 2. Rau de 1. Rau de 1. É, pelo jeito a moça com a mãe não deu... Não deu para eu derrotar de primeira, né? Infelizmente é um bicho muito... filho de um porra mesmo, hein? Bicho corno, mano, bicho corno! Corno voador! Bicho nojento! Vou tentar de novo lá. Ah, mas eu preciso de um pouco mais de cura aqui para... Para não tomar mais porrada lá. Sei lá, bicho. Ele está na planha muito lá para o boss. Não é? Não é? Não! 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 Eu não vou derrotar. Não! Beleza, round 2 Let's play, let's play man Ah, caralho É uma porra mesmo, é uma porra mesmo Puta que pariu, meu irmão Difícil vencer esse corno voador Essa música do caralho Puta que pariu, meu irmão Bicho sacana, velho Bicho nojento com esse pula-pula pro outro lado Filho de Kenga, velho Porra, mano Ele já me matou duas vezes já, o bicho Agora eu preciso de De alma aqui pra ver se Não apanha tanto agora Tem que tomar mais cuidado com essa porcaria desse salto dela, mano É muito É muito chato, velho Pobre demais essa porcaria A música mãe é foda Beleza, pra lá eu já fui Na porcaria da alma lá Buscar as armas lá com a porcaria da música mãe Beleza, let's play Round 3 Pô, mano, tomar 3x0 do bicho aí é foda, hein Vamos ver se eu consigo derrotar nessa vez agora Agora que eu já sei um pouco do moveset dela Vamos ver se fica mais fácil 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 Abertura Abertura Aí meu irmão, primeiro boss derrotado, é isso aí Aí finalmente derrotamos aí Trouxeram um round mas Conseguimos derrotar a mosca mãe Caraca bicho Até apareceu a notificação aqui Do celular tá fraco Bateria fraca Mas o jogo é bom mas ele O tanto de tempo que você fica jogando Acho que a bateria tava com 20 e pouco Rapaz o jogo é bom mas Quando você pega aí pra jogar pra valer Você fica Querendo mais saber da história O jogo é daorinha É bom de conhecer aqui Essa pulguinha aqui Não sei que bicho é esse Acho que a gente vai conhecendo aí Nas cavernas Silbo Beleza agora a gente vai pra... Voltar pra superfície eu acho Não sei Mas vamos ver por aí Voltar pra cá Tchau 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 Beleza tem uma pequena área ali em cima Parece que a gente não Tem a capacidade de chegar ali Ainda Foda em Agora a gente vai pra Sei lá pra onde a gente vai Bom, vamos 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 Chegamos aqui numa área Meio remota Tem um cavaleiro Ali embaixo Não vou Me dar com ele não Bicho é meio Grosso Meu Deus Isso aqui vai mais de boa Vai de boa Cacete, né meu Olha Tanto é tão desgraçado Me especifica de bossa aí lá. Tchau, tchau. Puta merda, bicho. Puta merda, mano. Encontrei o bossa ali, o cavaleiro falso ali. Caraca, mano. Que bicho lazarento, velho. Puta que pariu, mano. Puta que bonito ali, mano. Perdi 400 de dinheiro ali, velho. Caraca, mano. Como que eu vou derrotar esse bicho, velho? Puta que merda, hein, meu. É, o jeito é voltar pra lá e tentar buscar alguma coisa, sei lá, bicho. Tentar vencer ele de novo. Tentar não morrer de novo, né? Correto é isso. Ah, tem um pouco de sujala aí. Deixa pra lá. Beleza. Matar esses fluxos aqui. Beleza. Tentar não morrer agora, mano. Bicho chato, velho. Tem que ficar ligado nas ondas que ele faz quando pula. Nesse martelo também tem que ficar muito ligado nisso. Audio 2, bora. Bora. Tentar não morrer agora, mano. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui não abriu, acho que tem que descer lá pra baixo mesmo. Ae, finalmente derrotamos o Cavaleiro Falso, demorou mas conseguimos. Beleza, pegamos aqui o brasão da cidade né, pode derrotar o Falso Cavaleiro né. Parece que era um, sei lá que bicho é esse, parece um frangolino né, um franguinho. Hum, baú do tesouro, pegamos o louco 600 Guelves. 600 de dinheiro né, essa moedinha ai. Beleza, saturando bastante ai com a derrota do Cavaleiro Falso. Vamos explorar aqui em cima pra ver se tem mais alguma coisa, se não tiver já vou pra outra área. É, tem um pouco nenhuma ali, bora pra próxima área. Beleza, parece que o cara que tá aqui... Que vendeu o mapa dessa área não tá mais. Tem alguma coisa aqui pra cima, então vamos explorar aqui pra cima. Vamos lá. Beleza Jogo salvo, mapa atualizado Fique Cavaleiro derrotado, já era Agora nós está Nessa caverna aqui meio estranha Ficar aqui com o cara Fique Cavaleiro derrotado, já era Fique Cavaleiro derrotado, já era Beleza Parece que a gente Ganhou um novo poder Espírito Vingativo Depois de falar com o xamã do caracol Agora estamos aqui Desmaiados Depois de tomar o Chalim da alegria Fique Cavaleiro derrotado Vamos ver o que tem para falar aqui com nós Fique Cavaleiro derrotado, já era Urra E aí E aí E aí E aí Beleza, ele basicamente disse que o poder da hora, mano Que disse que foi... Que tem um bicho aí que tá aterrorizando o local Então basicamente a gente vai ter que derrotar esse bicho, né E a gente já tá meio que preso aqui, né Então tem uns que completar Ah, essa missão aqui Beleza, é um espírito vingativo Ele basicamente enche dano É, golpe aqui nos monstros Monte de crist... Monte ancestral, né Então, monte de ancestral Beleza, vamos explorar aqui um pouco E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, mano Bicho chato, velho Nossa Tatu pegou ali e deu um nocaute aí no... Cavaleirizinho do vazio Caramba, mano Tatu chato, bicho Ah, vamos lá Ah, vamos voltar de novo lá e pegar nossas almas, olha lá Nossas almas Nossa alma e o... E o dinheiro lá, né Que ficou com o bicho Fica mais ligado nesse tatu aí Tatu é chato, bicho Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.